No vídeo de hoje eu fui no parquinho do meu condomínio às 3 horas da manhã. Rapaziada, seguindo. Aqui no canal eu já fiz dois vídeos indo em parquinhos durante a madrugada, tá ligado? Primeiro eu fui num parquinho que era dentro de um condomínio de prédios onde eu morei. Caraca. Pelo que a Natália falou, eu tinha que chegar até o fundo do parquinho e contar até 10, né? 7, 8... O que foi isso? Ai, meu Deus, a antena ficou doida de novo. Ai, ai, eu vou sair daqui. Depois eu fui em um outro parquinho que ficava dentro de uma praça que era no bairro onde eu morei também, tá ligado? É, rapaziada, cheguei aqui no parquinho e, mano, olha isso, velho. Tudo vazio, vazio. Olha isso, isso aqui roda, roda bastante. Ah, mas sei lá, mano. Eu acho que essa teoria é de sincero. Quem tá aí? O que é isso, mano? Olha isso. Pois é, como vocês perceberam, todas as vezes que eu fui nesses parquinhos, alguma coisa bizarra aconteceu, tá ligado? Pode ter sido coincidência, pode não ter sido coincidência, pode ter sido alguma coisa da minha imaginação, mas alguma coisa aconteceu. Então eu decidi fazer o seguinte, pra quem não sabe, eu tô morando agora num condomínio de casa, tá ligado? É um condomínio muito grande e tem um parquinho aqui perto de casa. Que, inclusive, é esse parquinho ali. Na verdade, tem essa praça, né? E nessa praça lá atrás tem um parquinho também. Então eu vou ver se a Natália anima ir nesse parquinho comigo pra gente ver como que é, né? Porque todo mundo usa parquinho durante o dia e tudo mais. Agora, eu quero ver como que é esse parquinho durante a noite, se ele é bem iluminado, se ele fica tudo escuro, né? E não tem muita iluminação. Enfim, quero acabar com a minha curiosidade pra saber como que é um parquinho aqui no condomínio durante a madrugada. Amor, você lembra as vezes que eu fui no parquinho agora, essa hora da manhã? O que que tem? Lembra? Da manhã não, né? Da madrugada. Pois é, eu tô pensando em fazer o seguinte. Você sabe que perto de casa tem uma praça e que nessa praça tem um parquinho, né? Sei, meu bem, mas o que você tá inventando? Pois é, eu queria ver se você tem coragem de ir nesse parquinho comigo agora. Você sabe que me falta coragem, né? Eu não tenho a sua pessoa sem coragem. Eu te acho uma pessoa tão corajosa. Não, você... Eu te acho uma pessoa muito corajosa, sabia? Você tá achando errado, sabia? Inclusive, eu tenho muito orgulho da sua coragem. Não, não, não. E eu quero ter a mesma coragem que você. Não, então pode ir lá que eu vou ficar daqui, entendeu? Pra gente igualar. Meu bem, se você for comigo, eu compro aquele colar que você queria. Você vai comprar? Vou comprar, aquele que você tava olhando na internet. Então, eu animei. Animou, né? Aham. Mas você sabe que não é agora, inclusive. Eu quero, na verdade, esperar um pouquinho pra ficar mais de madrugada. Pra aí sim, a gente ir lá no parquinho. Meu bem, isso não faz sentido nenhum. Vamos agora que é melhor. Mais tarde? É pior. Não vai fazer diferença. É tudo noite. Você pode achar que não faz, mas faz muita diferença. Faz toda a diferença. Topa ou não topa, amor? Tá, tá. Pelo colar eu topo. Então, vamos nos preparar porque já, já a gente vai sair. Beleza, rapaziada? Já estamos aqui equipados e já tá na hora de ir pra praça. Tô equipado com o quê? Tô equipado com o quê? Eu tô equipado com a minha lanterna. Ah, porque eu só coloquei blusa de frio. É, realmente a gente teve que colocar blusa de frio porque tá muito frio. Enfim, bora pro parquinho. Beleza, gente. Estamos chegando aqui agora. Essa aqui, por enquanto, é a praça, né? Não é o parquinho. O parquinho, ele fica ali do outro lado. Vem, meu bem. Vem logo. Vamos acabar logo com isso. Eu tô indo. Calma. Eu tô indo. Você ficou falando que era muito corajoso, né? Agora que eu quero ver. Eu tô sendo corajoso, tá? Eu já tô aqui na praça. É, eu tô vendo. Eu quero só ver se, sei lá, eu começar a correr assim. Amor, para de deixar pra trás, amor. Gente, cheguei mais perto da árvore. Olha que linda, mano. Ela é muito alta e fica muito linda, né, amor? Ela é muito bonita, meu bem. Muito bonita mesmo. Inclusive, você não quer ir lá, não? Meu bem, você tá tentando fugir do desafio. O desafio é ir lá no parquinho e não na árvore de Natal. Tá, mas é porque ela é muito bonita. Então vamos logo, vamos logo. Vamos, vai. Continua aí. Rapaziada, chegamos no parque, mano. Tem parque pra lá também. O parque aqui é bem grande, tá ligado? E olha como que é. Pelo menos aqui não é tão escuro. Tem umas coisas aqui de luz, tá ligado? Olha só, tem um balanço que eu, inclusive, quero experimentar. Será que eu sinto? Ih, mas olha isso. Tá molhado, mano. Tá todo molhado o balanço. É, deixa pra próxima, né? Caraca, olha o brinquedo que tem, mano. Eu sempre gostei desse brinquedo. Uma pessoa senta aqui, outra pessoa senta ali e aí fica gangorrando, tá ligado? A mais pesada sempre ficava mais pra baixo. Caraca, você lembra disso, amor? Amor? Amor, é sério. Não brinca comigo assim agora, tá? Amor, aparece logo. Ah, mano, eu tô achando que a Natália tá me zoando, velho. Ela já desapareceu. Toda hora ela desaparece, aí ela vai lá e aparece me dando um sustinho. Amor, tô falando sério, eu não vou te procurar, tá? Independente de onde você estiver, você vai ficar aí agora até você querer aparecer, porque eu não vou te procurar. Caraca, mano, tem um escorregador de madeira, olha isso. Isso aqui é brinquedo raiz, tá? É um escorregador todo de madeira, porque pra quem não sabe... Tem uns escorregadores que a galera faz que é tipo de um latão, tá ligado? E esse escorregador, quando bate sol, não dá pra escorregar. Tem que esperar esfriar pra aí sim a pessoa escorregar. Esses de madeira não esquentam tanto assim, tá ligado? Por aqui, já para os brinquedos. Tem um banco aqui e tudo mais, mas aí pra lá tem mais brinquedo. Ai, que susto, amor. Que isso? Eu sabia que você ia me assustar. Como é que eu sabia, né? E por que você assustou? Eu não assustei, eu só gritei. Entendeu? Eu tentei te assustar de volta. Eu vou te falar uma coisa, você é muito mentiroso, viu? E outra coisa, eu vou ali naquela casinha que eu achei legal. Que casinha? Mentira. Tem uma casinha aqui pra brincar. Olha isso. Calma, calma, calma. Não vou mostrar ela ainda, não. Deixa eu só ver aqueles brinquedos ali primeiro. Pois é, olha isso. Tem outros brinquedos, tem balanço ali de novo. Tem esse negócio aí que parece ser... Sabe o que é isso? Isso daqui é um brinquedo pra equilibrar. Caramba, amor, você é equilíbrio mesmo, hein? É. Não conseguiu, né? Como você falou. Não, deixa eu ver se eu consigo, peraí. Vem daqui, né? Isso. Tá, calma. Subi. Ah. Caramba, tem que ter muito equilíbrio. Tem. Oi. Você é bom, hein? Caraca, olha isso. Isso aqui é um lugar só de areia. Cara, que você já cai aqui na areia. Cai na areia. Eu não vou pisar nessa areia porque eu não quero levar areia pra minha casa, mas... Aqui nós... Caramba, que lugar que é esse, irmão? Você tá conseguindo ver o que eu tô vendo aqui? É como se fosse um pergolado, olha isso. Caramba. E aqui tem tipo uma casa na árvore, tá ligado? Ela é mais alta do que o normal. O que você vai fazer, amor? Amor, não sobem, não. Caraca. Isso aí é como se fosse uma ponte de cordas. Será que isso me aguenta? Aguenta. Aguenta, lógico que aguenta. Uou! Caramba. É, tá no parquinho, né? Tá se divertindo? Tô, é bem legal aqui em cima. Eu que não vou subir, tudo escorregando. Eu se fosse, inclusive, eu descia, meu bem. Eu acho que você vai precisar me ajudar. Vem. Eu não vou te ajudar. Meu bem, vem. Não vou. Se você subir, você consegue descer. Deixa eu ver você descer. Meu bem, por favor. Eu não vou ajudar. Meu bem, se você me deixar aqui, você vai se ver comigo. Ah, é uma boa ideia. Inclusive, tô indo. Volta aqui. Tchau, amor. Foi bom vir aqui com você. Tá bom, meu bem. E vem logo, eu tô brincando. Tá, vem mais pra cá. Vem logo. Você tá demorando. Eu também não sei porque você foi subir, né? Não consegue descer, não sobe. A regra é essa. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada naquela casinha da árvore que você viu. Na verdade, casinha da árvore não. Aquela casinha que, inclusive, tá acesa, né? Pois é, isso é bem estranho. Eu não sei nem por que ela tá acesa. Ela tem até uma porta e a porta dela tá aberta. Vamos lá? Vamos. Olha só, gente. É essa casinha. Vocês tão vendo que ela tá acesa? Como se, sei lá, tivesse alguém morando dentro dela. Daqui tem várias casas, né? Várias casas por aqui. E aqui tem uma casinha mini, tá ligado? Como se tivesse alguém mini morando aqui dentro. Será que tem que bater na porta, amor? Claro que não, né? Você tá vendo alguém aí dentro? Eu acho que é legal bater na porta. Bate aí. Oi. Vou de casa. Nossa. Eita, você abriu? Tem uma pia. Deixa eu ver. Calma, deixa eu ver aqui dentro. Deixa eu entrar aqui, então. Eu bati a cabeça. Tá, deixa eu ver aqui dentro. Entrei. Eu tô dentro da casinha, amor. Meu bem, eu acho melhor você sair, porque essa porta é toda hora. Fecha como se tivesse alguém que não quisesse deixar a gente entrar aí. Ah, mas eu entrei. É, então, fechou. Não, amor. Não, amor, não me fecha. Amor, não tem maçaneta. Ah, ela não quer abrir. A Natal tá me fechando aqui, mano. E olha que da hora. Tem tipo uma pia, um fogãozinho falso aqui, tá ligado? É uma casinha da hora pra brincar, tá ligado? E olha isso. Isso é janela? Ah, dá pra puxar. Que susto. Amor, para com isso. Mano, a Natal tá aqui fora batendo na madeira. Para com isso. Você acha que eu não sei quem é você? Ah, não sei quem é você. Para, amor. Tô falando sério. Eu vou ver ela aqui pela janela. Quer ver que é você? Ué, eu achei que... Ah, tá desse lado agora, né? Tá desse lado agora, né? E aí? E agora? Ué, mano. Amor, é você que tá batendo? Amor. Ai, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Quem que tá batendo na casinha aí, hein? Quem que é? Caramba, mano. Que bizarro. Não tem ninguém. Não tem absolutamente ninguém. Amor, você tá aí o tempo inteiro? Tô, eu tava brincando. Ah, eu tava brincando. Você que tava batendo na casinha? Não, meu bem. Eu tava brincando aqui. Eu fui ali. Que bizarro. Tinha alguém meio que... Alguém não, sei lá. Tinha alguma coisa fazendo barulho na casinha. Às vezes também é o horário. A madeira, ela acaba estalando, né? Meu bem, para de falar mentira. Eu tô falando sério. Tinha alguém... Alguém não. Tinha barulho acontecendo na ca... Meu bem. O quê? Você tá olhando pra onde? Caramba. Olha isso. A gangorra. Tá gangorrando e tá meio doido. Olha isso, mano. Sai daí. Como assim? Sai daí. Eu acho melhor você sair daí. Como assim? É sério. Vamos voltar pra casa? Não, só isso aqui é vento, amor. Tá na cara que é o vento que fez isso. Amor, não tá nem ventando. Meu bem, tá ventando sim. Eu tô sentindo o vento bem aqui em mim. Meu bem, não tá ventando não. Olha ali. Mano. Calma, deixa eu ver se tá balançando por causa do vento. Eu vou segurar e vou soltar depois. Vem cá. Segurei. Ai, ainda não deu. Calma. Ai, segurei. Beleza. Coloquei aqui agora e soltei. Ó, quer ver que vai começar a balançar de novo? Balança. Balança. Eita. Meu bem, não tem vento. Agora foi meio bizarro. Inclusive, olha pra trás. O quê? Voltou a balançar. Mas se voltou a balançar, tá comprovado minha teoria de que é o vento, né? Meu bem, pode até ser o vento, mas eu tô achando melhor a gente voltar pra casa. Vem. Ah, meu bem, você tem certeza? Eu tenho. Vamos embora. Ai, que mais uma vez, alguma coisa bizarra acontece no parquinho. Se bem que isso não é bizarro, né, mano? O vento faz isso. As madeiras da casinha estalaram, mas isso acontece também. Enfim. Vamos pra casa que eu acho que realmente é melhor. Rapaziada, chegando em casa aqui já, eu confesso que assim, eu não esperava que fosse ser tão assustador assim, tá ligado? Até porque não tava tão escuro, né? Se bem que tava escuro sim, mesmo com aquelas luzes. Assim, aquelas luzes não são feitas pra você brincar no parquinho à noite. São feitas pra ficar bonito, dar uma iluminadinha e tudo mais. Quando eu tava naquela casinha que começou aqueles barulhos, deu um assustado, tá ligado? O quê? O que que você falou? Eu tenho que confessar uma coisa. O quê? Essas partes que você assustou, era eu. Como assim? Era você? Não. Eu tava na casinha, começou meio que barulho de alguém batendo, tá ligado? E quando eu olhei lá fora, você não tava lá mais na casinha. Fui eu, eu saí correndo. Você saiu correndo? Eu saí. Ah, então você tava querendo me assustar no parquinho só pra voltar pra casa? Ah, meu bem, era também que eu tava aguentando mais ficar lá naquele frio. Nossa, eu achei que a gente tava se divertindo no parquinho, meu bem, tava mó legal. Querendo ou não, você deixou o clima meio assustador. Tá, mas era pra você se assustar pra você querer ir embora de lá. É, pelo visto funcionou, né? Caramba, mano. Ô, eu já tava falando com a galera aqui que eu tava meio assustado. Toda vez que eu ia no parquinho, aconteceu alguma coisa bizarra. Mas pelo visto, as coisas bizarras que aconteceram nesse parquinho, simplesmente foi a Natália querendo me assustar. Você promete que não faço mais? Tá, prometo também. Agora, sei lá, liga aquela lareira ali pra gente que eu tô com frio. Tá com frio. Mas vou ligar a lareira porque eu também tô com frio. Mas você não tava merecendo, não. Pronto, lareira ligada. Ai, meu bem, agora tá bem melhor. Tchau. 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 Tchau.